Num dos capítulos mais esperados da novela Terra Prometida, o público vai conhecer hoje um novo personagem. Até agora ele vive apenas nas sombras e intriga o povo hebreu. O ator Paulo Goulart Filho interpreta o gigante Taumau e conta como ele se encantou com o papel e por que as pessoas vão se surpreender. Os sinais já estão aí. É uma pegada de gigante. As marcas no chão indicam que ele anda rondando o povo hebreu. Ele ainda pode estar por perto. O Paulo Goulart Filho não é assim tão grande. Ele tem 1,74 de altura, mas vai interpretar um personagem que é 2 metros mais alto que ele. Nossa, tem 3 metros e 60. 3 metros e 60. Só que esse gigante é um gigante um pouco diferente dos retratados na Bíblia. O Taumau, apesar do nome, é um gigante do bem. Ele é bonzinho. Ele é doce. É, porque os anaquins, né? Esse povo gigante que é retratado na Bíblia, era um povo muito violento, muito cruel, né? Viviam de saques e ataques. E o Taumau não, ele não se identificava com esse estilo de vida. O mais famoso gigante bíblico é Golias, o maior guerreiro dos filisteus. Um homem imbatível, até ser derrotado por Davi. Segundo a Bíblia, Golias tinha 2,90 de altura, um baixinho perto de Taumau. O que você acha que o público de Terra Prometida vai ver em Taumau? Ele tem a força de um gigante. Ele sabe do poder e da força dele. Só que ele não usa. Só em determinados momentos, quando realmente precisa. Então ele, eu diria que ele é um gigante bastante tranquilo. Tá um controlado. E os hebreus já tiveram sinais da personalidade dele. Quem se dá o trabalho de levar as ovelhas, tosquear e depois devolver? Alguém que precisava muito da lã, mas que não queria prejudicar nem o dono das ovelhas e nem os animais. Taumau não está na Bíblia. É um personagem criado especialmente para a novela. E que, segundo o ator, vai estimular a fantasia de todo mundo. Em especial, das crianças. O Taumau, ele tem um pensamento um pouco à frente do seu tempo. Por isso ele não consegue conviver com o seu povo. Então eu acho que é isso que vai cativar as pessoas. Essa mistura desse ser tão forte, tão poderoso, ao mesmo tempo tão doce. Tem muitas coisas que vão chamar a atenção do público. E eu espero que vocês gostem e que se apaixonem pelo Taumau como eu me apaixonei. Se os gigantes estiverem rondando o nosso acampamento... Taumau vai se revelar ao povo hebreu no capítulo especial desta quarta-feira. É a partir das oito e meia da noite, em A Terra Prometida. É hoje à noite. Você não pode perder o gigante Taumau no capítulo especial da novela A Terra Prometida. É hoje à noite.